Eu, como tudo que existe, sou, sei, vivo, caminho, acrescento, erro, perdoa, sou gente, tão gente que amo você, você que é um não sei, você que é o que não sou, você que parece trazer um pensar diferente, um amor maior que a gente, tão puro e tão salvador, afinal, quem é você? Eu, eu sou a realidade sem ser Deus, eu sou a justiça antes das leis, eu posso andar por caminhos que nunca foram abertos, porém somos irmãos porque pertencemos ao universo, embora o sol e todas as galáxias sejam vistos em direções opostas, mas existe entre nós um muito igual, vivemos na terra, somos filhos do mesmo Deus e mais que tudo isto, nos amamos.